Vou contar a minha vida Comprando gás e vendendo, ganhando muito dinheiro Fazia muito transporte no Triângulo Mineiro Entrei no estado de Minas sozinho sem companheiro Eu comprei uma boiada do seu Antônio Cordeiro Eu comprei gado de corte e também gado leiteiro Lá deixei uma fortuna, mas ganhei muito dinheiro É uma boiada boa, escolhida de primeira Fui esse grande negócio num dia de sexta-feira Fui conduzindo a boiada na estrada cheia de poeira Arriscando a própria vida pela grande ribanceira Neste tempo eu era forte e também muito parceiro Andava com bom reborde, mas não era desordelo Tinha boa namorada e também muito dinheiro Ah, lembro e tenho saudade do meu tempo de sorteiro Ah, lembro e tenho saudade do meu tempo de sorteiro Ah, lembro e tem saudade do meu tempo de sorteiro Arraín 005 Ah, lembro e tem que estar em causa de mais